O meu poder foi um ser Fiz-me sofrer por ser impente E é por amor que mais se sofre na vida Quantos dias fica a dor por ter esperança perdida Quantos dias fica a dor por ter esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer Se não é mulher que se deve amar Fica-se à espera do amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar São a vida dela e sem o coração São a terça do que possa brilhar Há podres mortas caídas pelo chão O homem é desse homem por tanto do é nada Puxa Puxa E és minha mãe É uma vez também mulher Percebe-se a mal e tão bem Não és uma mulher qualquer Não é uma mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer Se não é mulher que se deve amar Fica-se à espera do amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Só a mesma vez disse que o coração Não é uma mulher que possa brilhar Há podres mortas caídas pelo chão Com o filho é desse homem por tanto do é nada Obrigado Obrigado O meu querido foi inocente Desde sofrer, cresceu inocente E é por amor que mais se sofreu na vida Quantas vezes fica a dor Por ter esperança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se vê no mar Fica-se à espera que o mundo lhe nasce E uma felicidade que não vai chegar Não há para beber aí o seu coração Não há para ser o azul que fosse olhar Há cores mortas caídas pelo chão Com o peiro desse homem portanto de andar Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se vê no mar Fica-se à espera que o mundo lhe nasce E uma felicidade que não vai chegar Não há para beber aí o seu coração E não há para beber aí o seu coração